Obrigado a todos. Meu caro Presidente do Congresso, minhas caras e caros amigos, camaradas, camaradas também que vieram do continente, camaradas que o passaram a ser agora, já o eram de coração e agora também são de filiação, convidados, meus estimados amigos, açorianas e açorianos. Aqui estamos reunidos, mais uma vez, em um Congresso Regional do Partido Socialista, o nosso 19º Congresso. É um momento alto que pontua a nossa vida interna, que faz prova da nossa história, 50 anos ao serviço da nossa democracia, da nossa autonomia e também do nosso povo açoriano. Permitam-me que comece por agradecer a todos os camaradas, militantes, simpatizantes, funcionários do Partido, a nível regional, nacional e também a nível nacional, que trabalharam arduamente para organizar este Congresso, com a enorme qualidade que presenciamos hoje. É esse o trabalho que nos permite estar verdadeiramente concentrados naquilo que interessa, a construção de um novo futuro para a nossa terra, a melhoria da qualidade de vida das açorianas e açorianos, e a melhor forma do PS contribuir para isso. É esse trabalho que nos permite estar concentrados na nossa terra. E, por isso, quero também cumprimentar todos os delegados aqui presentes, os simpatizantes e todos aqueles que, sendo independente, consideraram importante, assumindo aqui um dever para com a sua comunidade, dar um contributo na construção de uma sociedade mais justa, mais desenvolvida e mais fraterna. Nós somos o maior partido dos Açores. Nós igualamos em representação parlamentar, aqui nos Açores e a nível nacional, o partido que lidera o governo. Somos também a maior força no poder local, com mais câmaras, com mais assembleias municipais e com mais juntas de freguesia. E esta condição revela a importância que o Partido Socialista tem e a responsabilidade que continua a ter no passado, no presente e na construção do futuro da nossa região. Tenho sempre dito que somos um partido de valores com uma identidade que nos distingue. Nós somos autonomistas. Nós somos otimistas. Nós somos universalistas e cosmopolitas. Nós acreditamos que não há sociedades desenvolvidas sem justiça social, sem liberdade e sem igualdade de oportunidades. Nós não acreditamos, como a direita acredita, na perspectiva individualista e redutora, de que o bem-estar de uns se alcança à custa da admissão do prejuízo de outro. Como se as desigualdades fossem um motor de progresso e que o benefício de uns tenha que responder necessariamente ao prejuízo de outros. Nós não aceitamos que uns açorianos sejam tratados como se tivessem mais direito às oportunidades do que outros. Nós não aceitamos que umas ilhas sejam esquecidas para que outras sejam beneficiárias. E não, meus caros amigos e camaradas, esta não é uma ascensão puramente teórica, muito bonita para adornar os discursos dos políticos. É algo que se materializa e nos atinge todos os nossos dias. Pelo contrário, é um considerante que nos distingue, que nos faz pensar, que nos faz planear e agir de uma forma distinta de outros partidos e outros políticos que encaram o sentido da governação regional. Isso distingue-vos de outros, seja em matérias de concessão estratégica, seja em considerações de medida de política que marcam o nosso dia-a-dia. Eu vou-vos dar três exemplos daquilo que falo. Quando o debate que é colocado em praça pública, motivado pelo Chega e apoiado pelo Governo Regional, é, imaginem, termos de decidir de retirar da creche crianças entre os três meses e os três anos de idade. Eu vou repetir. De retirar crianças entre os três meses e os três anos de idade para colocar outras crianças por causa de falta de vagas nesses estabelecimentos, em vez de mobilizarmos todos os nossos recursos, todas as respostas necessárias para todas as nossas crianças e as famílias. Isto significa que, de facto, há diferenças entre aquilo que faz o Partido Socialista e aquilo que faz este Governo. Quando verificamos que, agora como nunca, tem sido criado na região e fomentado por este Governo Regional, é importante que se diga, um sentimento de visionista de umas ilhas contra as outras, um bairrismo exacerbado, doentio, nós sentimos que, mais uma vez, há algo que nos distingue. Nós não estamos desse lado que nos atrasa e que divide para reinar. O nosso lado é o de assumirmos, de uma vez por todas, de uma forma transparente, que cada ilha tem as suas características, o seu potencial de desenvolvimento, e que um tratamento equitativo pela parte dos poderes públicos corresponde exatamente à alocação dos recursos necessários, diferenciados e disponíveis para maximizar estes mesmos atributos. quando nós sabemos que os Açores têm a segunda taxa de abandono precoce de educação e formação da Europa. E que isso quer dizer que, entre os nossos jovens, com idades compreendidas entre os 18 e os 24 anos de idade, reparem neste número, 21,7% abandonaram a escola sem completar o ensino secundário e ensino obrigatório. Quando nós sabemos também que a região tem uma taxa de jovens que não estudam, que não trabalham, e que esta taxa ronda os 15%, e temos um Presidente de Governo que diz que esses jovens são um mau exemplo de cidadania, em vez de agir sem dar tréguas sobre as razões e as causas deste fenómeno, então sim, meus caros camaradas, entre o que faz este Governo e aquilo que faria o Partido Socialista que emerge neste Congresso Regional, há enormes diferenças que nós nos orgulhamos. Nós somos diferentes e estou convencido que somos diferentes para melhor. E ainda bem que assim é, porque os açorianos têm e terão uma boa alternativa para estes Governo do Governo Regional. Meus caros e caras camaradas, os atuais governantes falam dos, falam muito, muito e muitas vezes, dos 24 anos em que o PS esteve no Governo. Vezes demais, sabemos bem. Como se tivessem chegado ao Governo há 4 dias ou há 4 meses. Quando nós sabemos que na verdade já levam cerca de 4 anos de mandato. como se aquele período em que estivemos à frente da Governação fosse uma espécie de seguro de vida para todos os insucessos e do desnorte e da confusão que agora vivemos. Pois eu tenho algo para relembrar a esta coligação. Em 24 anos de Governação nós fomos avaliados pelo povo açoriano 7 vezes. E das 7 vezes em que o fomos nós fomos avaliados com uma nota positiva e ganhamos as eleições de uma forma muito clara. e agora o que agora vemos acontecer é que uma embrulhada na promessa de ganhos imaginários desta coligação que ao fim de 4 anos não consegue apresentar um sucesso que nos diga que valeu a pena apresentar valeu a pena termos uma mudança. Nós mudamos é certo mas mudamos para andar para trás. É tempo do governo governar e já tem tempo para não se desculpar com os outros tempos e com outros governos. No que de mal acontece nesta região infelizmente a culpa nunca é assumida pelo governo da coligação. Também acontece na República. Aumentaram a dívida à banca em cerca de 280 milhões 260 milhões de euros nos últimos 18 meses. No primeiro trimestre era o maior déficit da administração pública do país. Nos últimos desde que tomaram posse o presidente Vasco Cordeiro dizia que chegamos a cerca de um aumento de mil milhões de euros do tempo de cerca de dívida da região. Destes 18 meses que eu vos falei cerca 260 milhões de euros correspondem a que cada vez que um açoriano acorda a dívida aumentou cerca de meio milhão de euros. Cerca de meio milhão de euros. Apesar de tudo a receita fiscal aumentou em 2023 face a 2020 cerca de 120 milhões de euros. E a culpa de tudo o que corre mal é da governação do Partido Socialista. Eles não pagam nada a ninguém neste momento. Têm 100% de cativações orçamentais ao nível do investimento. Não pagam a clubes desportivos, a empresas e empresários em nome individual. Não pagam a IPSS, não pagam na agricultura, não pagam nas pescas, não pagam a doentes deslocados, a fornecedores da saúde, a agentes culturais e cidadãos. não entretanto, baixaram vaidosamente as receitas fiscais e aumentaram os impostos e diminuíram os impostos, aumentaram brutalmente a despesa com os gabinetes governamentais, a nomeação dos chamados técnicos especialistas e em só em estudos e pareceres que subiram para níveis nunca antes vistos, os valores já ultrapassam vários milhões de euros. E a culpa disto tudo de quem é? A culpa é naturalmente da governação de 24 anos do Partido Socialista. O ano o ano eleativo começa mais cedo e como bem avisamos em todas as escolas também na República em todas as escolas faltam auxiliares bolseiros ocupacionais professores em todas as turmas os tablets e os portáteis estão quase todos por distribuir. O transporte escolar ainda não está totalmente contratualizado e as refeições escolares servidas em algumas cantinas e eu presenciei isto são simplesmente uma vergonha de servir a qualquer ser humano. O governo reclama sucesso sucesso com exceção daquilo que é o insucesso mas o sucesso é pouco o insucesso é muito neste caso a culpa voltam a dizer é naturalmente não destes últimos quatro anos mas dos longínquos anos de governação socialista. Na saúde o desgoverno a culpa desse desgoverno é atribuída a um destinatário diferente consoante o membro do governo daquem nós perguntamos. Para o secretário das finanças a culpa do descontrole financeiro neste setor é do governo da República e da União Europeia pois por exemplo vários meses após o incêndio no hospital aqui em Ponta da Algada ainda não foi transferido um cêntimo de apoio prometido pela República e a União Europeia não considerou elegíveis as despesas apresentadas é o que dizem o caso torna-se mais estranho quando fazemos a mesma pergunta à titular da pasta da saúde da secretária da saúde para a titular da pasta o governo da República não pode estar em falta pois ainda não foi calculado nem enviado pelo primeiro ministro qualquer inventariação dos custos de reconstrução do nosso hospital lembram-se quando é que foi o incêndio nem enviada nenhuma despesa das obras efetuadas como então nós poderíamos esperar uma decisão favorável da União Europeia se uma despesa foi enviada nem para o governo da República nem para a União Europeia há duas coisas que nós sabemos sobre este assunto a primeira é que com certeza nós não teremos um hospital a funcionar em condições tão cedo apesar de terem feito uma conferência de imprensa a fazer um anúncio curiosamente ontem de manhã antes deste congresso começar e o mais certo é que também irão apontar responsabilidades a este facto aos 24 anos da governação do Partido Socialista eu vou voltar à educação pois passa-se exatamente o mesmo na educação sindicatos de professores associações de pais e até o Partido Socialista e muito bem reclamam incentivos para a fixação de docentes nas nossas ilhas a secretária regional da educação diz que só existirão esses incentivos no próximo ano letivo porque o orçamento o governo não teve o orçamento aprovado a tempo e não teve o orçamento preso mas poucos dias depois do mesmo governo o secretário regional dos assuntos parlamentares vai à escola Mousinho da Silveira no Corvo e exatamente exigir esses incentivos à fixação na passada quinta-feira assistimos e isto é importante também referir assistimos como aliás nós bem avisamos a mais um momento de impreparação e desgovernação deste governo regional e do governo da República desta vez sobre a revisão do subsídio social de mobilidade apesar das promessas que nenhum açoriano passaria a pagar mais por uma viagem da região para o continente português e de conferências de imprensa e declarações realizadas pelo presidente do governo ontem no final do dia para fazer marcação a este congresso com novas formas de um modelo de um grupo de trabalho para o qual nós não sabemos ainda as conclusões uma coisa nós temos a certeza enquanto o partido socialista foi governo os açorianos não passaram a pagar mais pelas suas passagens aéreas e agora nós não temos a certeza que isto não vai acontecer o que eu vos posso dizer sobre esta matéria é o seguinte neste âmbito o partido socialista compromete-se a utilizar todos os mecanismos legais ao seu dispor na região e na república para evitar que qualquer alteração que seja feita implique que um açoriano ou um madeirense pague mais por uma passagem aérea para o continente português aquilo que percebemos é que para o PS Açores para o PS de Açores a política tornou-se uma simulação para ser bem como não interessa todos os dias anunciam aquilo que vão fazer aquilo isto mas acabam por fazer sempre um pouco de nada é assim que se agravam os problemas que se degrada a política e que se consome a nossa autonomia mas como dizia um antigo dirigente socialista ninguém merece o quanto pior melhor muito menos os açorianos e a missão agora do PS antes no governo e agora na oposição é fazer com que os Açores sejam bem governados e os interesses do nosso povo bem atendidos é para isso que aqui estamos e é para isso que aqui estaremos agora na oposição e amanhã no governo regional meus caros camaradas meus caros amigos nós somos um partido com história e nós temos muito orgulho na nossa história não porque tínhamos feito tudo bem quem faz mas porque no balanço da história desde o tempo do otimismo da esperança que trouxe a nova autonomia para a nossa terra dos progressos alcançados comprovados apesar de calamidades naturais recorrentes do atraso económico e social antecedente das mentalidades teimosamente isolacionistas das grandes crises económicas de saúde pública com que nos fomos confrontando aqui na nossa terra em boa verdade os Açores existiram ao maior período de desenvolvimento da sua história nós nós percebemos ao contrário nós percebemos no devido tempo e ao contrário de outros tal como agora sabemos bem que para esta região crescer desenvolver-se aproveitar na plenitude o seu potencial das suas gentes do que a natureza generosamente nos providenciou tal como aconteceu no último quartel do século XIX em que prosperamos nós percebemos que tínhamos que abrir a nossa região ao exterior acrescentar novas ideias e mentalidades apostar em políticas educativas e sociais reestruturar modernizar a velha economia diversificando-a e abrindo-a ao mundo eu repito neste congresso aquilo que afirmei no dia em que apresentei a minha candidatura a nossa história é um património que muito nos orgulha e muito nos enriquece mas também nos permite retirar ensinamentos sobre o que correu bem e o que não resultou ou que simplesmente se desatualizou com o decorrer do tempo eu tenho sempre dito e repito que o pior erro do Partido Socialista nos Açores o pior erro que poderá incorrer nesta nova fase da sua história é fazer do seu futuro a defesa do nosso passado o nosso passado é a identidade que nós não abdicamos todavia tal não significa que não devamos evoluir nas nossas políticas discutir novos rumos para a autonomia e até em alguns casos assumir rupturas meus caros e caras camaradas este congresso marca assim todo o desejamos o início do novo futuro para o Partido Socialista é é um momento é um momento de reflexão mas sobretudo deve ser um momento de reelaboração de consolidação de uma alternativa de governo de um projeto de desenvolvimento para as nossas novilhas dizem muitas vezes nas ruas que os políticos muitas vezes mesmo que os políticos e o Partido Socialista precisam de fazer diferente que as pessoas estão cansadas do linguajar dos políticos da querela partidária estéril e incompreensível dos longos discursos adjetivados das medidas apresentadas a granel à vontade do freguês que reluzem na sua apresentação mas desiludem sempre na sua concretização um jovem tem o direito que a sociedade lhe retribua com o emprego digno o esforço que a sua família e ele próprio fizeram na sua qualificação um trabalhador tem o direito de exigir à sociedade que lhe retribua com o rendimento digno o labor e o serviço que presta à sua comunidade um cidadão tem o direito de exigir à sociedade o acesso a uma habitação digna só alcançável a preços compatíveis com o seu rendimento um idoso tem o direito de exigir à sociedade o conforto e a justa retribuição de uma vida plena e de trabalho numa comunidade plena e digna um cidadão deve ter o direito de ser protegido e ajudado perante o infortunio em boa verdade a quebra desse contrato social motivou uma descrença e um desapontamento do povo com a classe política e uma desesperança continuada em relação ao futuro nós sentimos-o bem enquanto responsáveis políticos quando falamos com as pessoas na rua e as pessoas têm razão é preciso voltar a acreditar é preciso fazer voltar a acreditar fazer para fazer diferente exige estar presente ouvir sentir como diz o nosso secretário-geral ter empatia apreender e apresentar soluções com verdade para os problemas reais da vida das pessoas a eficácia da nossa democracia e da nossa autonomia depende muito desse nosso conhecimento da aquisição e da valorização de competências e da nossa determinação para fazermos diferente para termos resultados diferentes para melhor é a nossa obrigação a obrigação que deve sair reforçada da nossa reflexão e que deve sair animada deste nosso 19º Congresso Regional um novo futuro em que contemos com todos e não apenas com alguns um novo futuro que olhe para a pobreza não com tiques de caridade que resolvem apenas as dificuldades instantâneas mas com a firmeza de uma mão segura para ajudar a levantar do chão quem de nós precisa para se erguer e prosseguir por isso aqui assumimos com verdade perante o povo açoriano o compromisso de num espaço de uma geração liderar os principais indicadores económicos e sociais mas para que isso aconteça para além da necessária reforma do sistema político e do governo e da transparência dos atos governativos que darem nota no meu discurso amanhã há três designos regionais que são fundamentais e estruturais para o desenvolvimento da nossa região o primeiro designo que vos quero falar é o designio da educação os baixos níveis de escolaridade e de aproveitamento escolar não são compatíveis com a região que ambicionamos para o futuro são incompatíveis mesmo e perpetuam um ciclo de pobreza que queremos quebrar as crianças e os jovens dos Açores merecem as melhores oportunidades para isso nós queremos estabelecer um pacto social com a participação de todos para dar a volta a esta situação persistente e trazer de volta quem um dia decidiu abandonar a escola ou quem está neste momento dentro da escola e desanimado pode-se ir embora nós não queremos que eles se vão embora este pacto social será constituído através de parcerias entre o governo regional e o governo da república a comunidade educativa os municípios as freguesias a sociedade civil as instituições particulares de solidariedade social as empresas e um movimento associativo cultural e desportivo nós queremos criar uma escola a tempo inteiro esta escola a tempo inteiro funcionará utilizando aquilo que nós melhor conhecemos das práticas educativas com resultados noutros países e também no continente português como tutora da criança acompanhando-a nos principais momentos do seu dia e ao longo do seu crescimento ensinando novas formas de literacia incluindo o digital e acrescentando a fundamental ambição e a segurança necessárias que as crianças precisam para um bom percurso escolar nós nós queremos uma escola que não exclua ninguém uma escola aberta às comunidades uma escola aberta ao futuro para que ela própria possa ser indutora do novo futuro para os Açores este propósito não posso deixar de dizer como é ao mesmo tempo inesperado e chocante a insensibilidade que o governo regional está a ter com os problemas do alojamento dos estudantes deslocados do ensino superior tal atitude para além dos bloqueios que para as famílias representa poderá fazer a região retroceder décadas ao nível dos seus índices de qualificação e desiludir as legítimas expectativas de jovens açorianos tirarem um curso fora da sua zona de residência um quarto para um estudante deslocado com um preço médio de 400 euros por mês não é compatível com o rendimento das famílias açorianas e está a retirar centenas de jovens do ensino superior um governo regional que não perceba que este é um problema urgente e estrutural para resolver é um governo regional que desconhece em absoluto o que se passa com as famílias açorianas e o que mais interessa ao nosso futuro coletivo é preciso reagir é preciso agir já e o PS mesmo na oposição e vai contribuir para isso hoje nós temos igualmente um problema muito grave ao nível do acesso à habitação nos Açores e vamos ouvir muito falar deste tema hoje a associar à falta de oferta de imóveis no mercado de habitação os preços proibitivos de venda associados a taxas de juros de empréstimo ainda a valores muito elevados tornaram este bem que deveria ser um direito como algo inacessível não apenas às classes mais desfavorecidas como também inclusive a praticamente toda a classe média o paradigma da educação o paradigma da habitação nos Açores mudou e o governo regional ainda continua no século XX a habitação infelizmente tornou-se apenas num negócio em vez de acima de tudo ser um direito em boa verdade grande parte do pouco que se construiu nos Açores no último ano foi absorvido pela procura externa e pelo alojamento local subindo o preço médio da habitação e tornando o mercado de arrendamento pouco diferenciado e atrativo face ao custo da aquisição os governos do Partido Socialista dotaram o PRR com verbas históricas para investir na habitação dos Açores mas infelizmente para pouca sorte dos açorianos a baixa execução deste programa comunitário pelo governo regional dos Açores faz-nos temer que muito fique por fazer podendo mesmo ficar-se por um parque de investimento público na reabilitação e construção apenas para famílias com carências sociais mais extremas para além disso não se apostou em parcerias com os privados em cooperativas para a construção de habitações e assim descurou-se a necessidade de rebustecermos e alargarmos o parque público de habitação também para a nossa classe média mas para os jovens a situação é mesmo mais dramática não é aceitável que praticamente toda uma geração aquela que é verdadeiramente a mais qualificada de sempre seja privada da sua emancipação de dar estabilidade à sua vida ao seu emprego de constituir família até perto dos 40 anos por não conseguir suportar os custos da aquisição ou do arrendamento de uma habitação o que eu vos posso dizer é que o PS é sensível a esta realidade irá apresentar alternativas e projetos que permitam ultrapassar estes bloqueios é preciso reagir é preciso agir já e o PS mesmo na oposição irá contribuir para isto minhas caras meus caros e caros amigos camaradas nós podemos investir e ter resultados na qualificação do povo açoriano investir numa saúde eficiente acessível e universal desenvolver políticas eficientes de habitação de inclusão social e de apoio aos nossos idosos com efeitos reais na vida das pessoas mas nada disso será sustentável do ponto de vista financeiro nada disto importará para atrairmos o know-how que nós necessitamos nada disto fará com que os jovens regressem à nossa terra se não conseguirmos desenvolver uma economia produzindo riqueza e emprego mais qualificado nós precisamos de inovar modernizar de estabelecer parcerias com o exterior para desenvolver e acrescentar valor à nossa agricultura às nossas pescas e ao turismo e de acrescentar um quarto pilar à nossa economia assente no conhecimento no empreendedorismo com nas áreas do mar do digital da ciência aplicada à economia nos setores da descarbonização também e da transição energética nós vivemos num mercado global em que a corrida pela inovação e pela conquista dos mercados já começou há muito e não há tempo a perder para os Açores e aqui também é preciso reagir e é preciso agir já e o PS mesmo na oposição vai contribuir para isto meus caros amigos e amigas meus caros congressistas camaradas eu termino deixando ainda outra convicção desde logo para vos dizer que só será possível concretizar um novo futuro para os Açores se tivermos um PS fortalecido e capaz concentrado na ação coeso empenhado cívica e politicamente um PS apaixonado pelos Açores com o coração dos seus concidadãos o novo futuro que procuramos não é o de uma pessoa só ou de uma ilha só de algumas pessoas ou de algumas ilhas é um novo futuro para todos um novo futuro das flores e do corvo do corvo a Santa Maria passando pelo continente e pela nossa diáspora onde haja um açoriano conscientes da nossa história dos nossos erros e omissões das nossas vitórias e dos nossos sucessos nós somos o Partido Socialista o Partido que será cada vez mais o Partido Regional e o Partido do Sentir Açoriano este é o nosso compromisso este é o meu compromisso eu comprometo-me convosco eu comprometo-me com um novo futuro para o povo açoriano viva viva o Partido Socialista viva os Açores viva os Açores PS 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 Obrigado. Obrigado.